Galera, esqueci de mostrar esse tênis aqui Que eu ganhei, ó Diferenciado Estilinho do sapatênis Dizem que é a melhor lã do mundo Negócio esquenta, esfria Fofoca do caramba Vou mostrar aqui E aí, doidinha, você vai pra onde? Ai, tu horrível 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 Tô aqui pra fazer aquele relato Da chegada, né, senhores Gente É muito bom viajar Adorei conhecer Porto Alegre Coisa e tal, mas chegar no RJ É uma blé Lindinho Como você se sente chegando aqui no Rio de Janeiro Agora na minha casa Isso é um irmão de verdade Toma aqui Toma aqui Cadê a caixinha? Eu quero mostrar a caixinha Não vou te mostrar não, porque eu sei que você não quer que eu te mostre Mas eu trago a verdade pra você Isso é um irmão? Esse é Pra você Esse aqui É pra você Fala time Bom dia Papo de elevador Voltando ao Rio de Janeiro A rotina continua Bodytech da Aí ó Falar um pouco da corda Que a galera sempre pede pra eu falar Acabei de pular aqui 15, 12 minutos Olha como é que eu já tô Então é isso mano Varia A parada que eu falo é essa diferença Entendeu? Correr tu já sabe correr desde criança Tu não vai melhorar Tipo assim Pode até melhorar o tempo e tal Mas tu não vai Melhorar Aprender a correr melhor Entendeu? Já a corda não Tu começa ridículo Quando o V tá saiadinho E isso que eu acho maneiro da corda Entendeu? Que você vai evoluindo Você vai aprendendo a fazer as manobrinhas Pá Pula duas vezes E quando o V tá rolando a corda Tá girando a porra toda Então é isso aí mano Corre dia todo dia 15 minutinhos Meia hora Olha ele ali ó Caralho que saudade meu camarada Tá magrinho hein Gostando de ver Bate aí Ih Que que tem de bom pra nós aí Que deve ter alguma coisa Tem mano Tem coisa boa aí Isso aqui é o que? Ih Isso aqui eu já sei Ó Não vou ver meu endereço não hein Deixa meu endereço quieto aqui Isso aqui é o que? Ih Ih Cara Vou mostrar aqui o que que é né Esse aqui é o querido Abratio gente Vai ter muito Abratio esse mês gente Quem não conhece tem que conhecer Melhor culinária italiana e afins do Brasil Eu não mostrei aqui Deixa eu mostrar Oi Igor Olá Igor Bem-vindo Ó Abratio Neste mês a gente vai ter três tipos de gnoc 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 Vou lá conhecer Quem quer ir comigo Ela tava meio estressada Arrumei um jeito rápido de melhorar as coisas O bom que a gente já começa a comer antes de entrar Tá aí ó O meu E o dela Fala galera Ah Boa noite ó Presta atenção que essa vai ser a mensagem mais importante do dia Como vocês sabem né Eu sou apaixonado por esporte Tá aqui minhas cordinhas ó Quem tem me perguntado da corda Tenho duas aqui Uma pró e uma semi Vai a barbada do Black Friday Qual que é? Net Shoes Net Shoes tá com a promoção ótima Tá o site inteiro em promoção E acima de 99 reais em compra O frete é grátis Tá tudo propício pra você Pô Gastar o dinheiro adequado né Gastar o dinheiro pô Em prol da sua saúde Entendeu? Tem tudo de top lá Suplementação Roupa pra treino Tênis Enfim mano Arrasta E gasta Terceira Sade E agir T词 Faça Faça Paul Peça Abra Obrigado.